Esperamos que esse livro traga novos conhecimentos a você, seu like, mais seu comentário, mais seu compartilhamento, mais sua inscrição, igual nossa enorme gratidão. Todas as religiões são pedras preciosas engastadas no fio de ouro da divindade. Samael Aumveor O óctuplo nobre caminho de Buda A mensagem da nova era de aquário de 1958, o mestre Samael Aumveor já colocava esses aspectos do caminho da iluminação segundo Buda. Primeiro passo Visão correta ou reta compreensão Isso nos remete ao quão importante é termos a compreensão correta, ou a compreensão criadora, como denominava o mestre Samuel lá em 1958 ao falar disso. Sem a compreensão correta evidentemente sempre entenderemos ou acomodaremos a doutrina segundo nossos vícios intelectuais, nossa cultura, conceitos, ideias, que torna-se claro então que não poderemos alcançar a iluminação. Para se chegar à iluminação é preciso o prévio desenvolvimento dessa virtude, que é o reto entendimento ou a reta compreensão ou simplesmente a compreensão correta. Isso implica em saber distinguir tudo aquilo que é saudável e não saudável a nós mesmos, aprender a distinguir e desenvolver o discernimento para perceber o pensamento equivocado do pensamento reto ou correto. Distinguir o reto, falar do abuso do verbo e assim sucessivamente, tudo isso gira e gravita em torno da reta compreensão. Incluência aqui a compreensão reta das chamadas quatro nobres verdades, que já abordamos aqui. À medida que vamos desenvolvendo essa compreensão criadora vamos adquirindo confiança no caminho e também uma visão adequada da realidade. Uma pessoa que tem a percepção equivocada da realidade do mundo jamais fará nenhum esforço para sair das amarras, das teias, das ilusões deste mundo, sempre aplicará mais esforço aos seus negócios, à sua vida mundana que à sua vida espiritual, quando em realidade todos deveríamos pelo menos equilibrar o caminho espiritual com o caminho material, ou equilibrar as atividades profissionais com as atividades espirituais. A vida moderna nos leva a priorizar, que às vezes a viver, que exclusivamente para a vida material, para os assuntos, para os interesses do mundo e esquecer completamente a responsabilidade ou o dever sagrado. Então, é evidente que isso tudo gira em torno de falta de compreensão, falta de reta compreensão acerca da vida e de tudo aquilo que envolve isso. Este é o primeiro aspecto, a primeira etapa deste óptuplo sendeiro espiritual. Segundo passo, pensamento correto ou reto pensamento. Falamos já aqui muito sobre a necessidade de mudar a forma de pensar, portanto, não precisamos detalhar muito sobre o pensamento correto. Todos precisamos mudar a forma de pensar, se seguirmos sempre pensando do mesmo jeito, com as mesmas ideias de sempre, do passado, se nunca reavivamos nossos pensamentos ou as ideias que temos do mundo, do caminho, da espiritualidade, da salvação, da autorealização, é claro que nunca sairemos do estado atual de consciência. O pensamento reto é o pensamento que está em harmonia com a vontade divina, que está de acordo com uma compreensão reta do que é a vida. É um pensamento onde não há distorções subjetivas, acomodações. É um tipo de pensamento que não provém e nem alimenta os três principais venenos da mente, ignorância, desejo e raiva. O pensamento reto ou correto envolve aspectos ou atitudes como cultivar uma mente altruísta, abnegada e alicerçada na generosidade. Aqui entram, portanto, as seis paramitas, as seis grandes virtudes das quais abordamos aqui na última reunião. O pensamento correto é o único tipo de pensamento que nos leva à iluminação. Terceiro passo. Palavra correta ou visão reta da palavra. O reto falar num sentido amplo, começa pela cuidadosa escolha das palavras, ou seja, não usar uma linguagem vulgar, não usar palavras imodestas, palavrões e gírias. Reto falar envolve a escolha adequada das palavras, além de passar pela reta forma de se expressar. Não podemos criar um padrão único de cada um se expressar, cada um de nós pertence a um raio diferente, a uma cultura, a uma história familiar específica. Então, algumas pessoas têm uma expressão natural muito calma, tranquila e serena, falam sempre em voz baixa. É da sua natureza falar assim? Outros, por aí elementos ou motivos, sempre falam alto, até por cultura, raça, genética, nasceram falando alto. Quando aqui mencionamos o reto falar, e também citamos a forma calma ou bondosa ou amorosa de falar, não passa isso por esses aspectos subjetivos. É preciso saber perceber se alguém fala ou está falando com ira, ou impaciência, ou inveja, com outro sentido oculto, com um duplo sentido ou se simplesmente está falando alto e forte. Também não podemos esquecer que no reto falar muitas vezes expressamos nossas palavras em forma suave, porém com palavras ferinas. Evidente que isso está longe do reto falar. O reto falar envolve uma espontaneidade, uma simplicidade, um dizer a verdade sempre e sem agressividade. Uma mentira, mesmo dita de forma serena, tranquila, é mentira, então, não pode ser um reto falar. Portanto, devemos estar atentos à questão da palavra com a intenção oculta. Isso é muito importante. No reto falar, obviamente, não entram a mentira, a calúnia, a distorção dos fatos, o exagero que geralmente somos dados, não entra a intenção de ferir alguém com nossas palavras, sejam elas ditas em voz muito alta ou com voz muito baixa. Também passa pelo reto uso do verbo não falar inutilmente, coisas que não há nenhuma necessidade de falar, piadas, futebol, mulher, fofoca. Tudo isso são exemplos banais do nosso dia a dia que ilustram bem o quão distante estamos do reto falar, do reto uso do verbo. Nem pensar então em reto falar quando nossa palavra semeia desconfiança, discórdia, intriga, suspeita. Na loja branca ninguém fala de ninguém. Nem de bem nem de mal ali todo mundo sabe que simplesmente não se deve falar de outros, nem de bem e nem de mal, no nosso mundo, agora, precisamos entender que cada um deve cuidar da sua vida, exclusivamente. Portanto, não existe isso de querer falar do outro, nem de bem nem de mal, simplesmente, não se fala, simples assim. Quando tivermos que falar, manifestemos nossa opinião, nossa visão, nosso conceito, façamos nosso comentário de forma simples e sem a intenção de impor ou de querer que prevaleça nossa ideia, simplesmente, expressemos nossa opinião. Se os outros aceitarem, muito bem, e se não aceitarem, muito bem também, não façamos disso um problema ou uma trava mental. Os chamados debates, as tertúlias, as discussões, isso passa muito longe do reto falar. Isso não tem nada a ver com o caminho, com o sábio uso da palavra ou do verbo. Então, percebam aí, meus amigos, como o reto falar é muito abrangente, nós somos uma civilização falante, que abusa do verbo. É só olhar a televisão, é só ligar uma emissora de rádio para ver e ouvir quanta bobagem, quanta besteira, quanto abuso de verbo às pessoas, que esses profissionais que ganham a sua vida desta forma, cometem todos os dias. Tomem isso como um parâmetro para ver o quanto nos distanciamos da origem, do reto falar, do não abuso do verbo. Nossas palavras curam, incentivam e alentam ou então fulminam e contaminam o ambiente. Devemos prestar muita atenção nas palavras. O mestre Samael denomina isso de uma palavra justa. Quarto passo. Ação correta. Visão da verdadeira caridade. O que é o sacrifício? É o sacrificar-se pelos demais, é o praticar boas obras, é expressar generosidade, é concorrer para aliviar o sofrimento alheio. O cumprimento do dever sagrado se sintetiza em conduta reta. É evidente, então, que violentar alguém não é conduta reta, roubar alguém não é conduta reta, abuso sexual não é conduta reta, comer e beber muito ou não comer nem beber nada também não é conduta reta. Temos que aprender a viver em equilíbrio, reconhecer o equilíbrio, praticar o equilíbrio, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Precisamos cumprir nossa responsabilidade neste mundo, não podemos abandonar família, filhos e compromissos e contratos porque isso não seria ação correta ou conduta reta. Se assumirmos responsabilidades devemos honrar o compromisso assumido até que a lei divina nos libere deste compromisso. Temos durante o dia milhares de oportunidades para expressar ou praticar a conduta reta, é claro que quando falamos também em reto agir isso como que perpassa os outros aspectos aqui mencionados ou que ainda vamos mencionar. Uma palavra imodesta, por certo, além de não ser reto falar, é, também, conduta não reta. Quinto passo. Vida correta, visão reta da maneira de ganhar a vida. É evidente que se alguém almeja ou anela iluminação ou autorrealização, não pode praticar uma forma de viver ou ganhar a vida através de atividades como, por exemplo, um matador ou praticar uma profissão que tenha que mentir. Vender ou comercializar armas, drogas, bebidas, de fato, não é uma reta maneira de ganhar a vida. Antigamente, o comércio de escravos também se enquadrava aqui. Hoje, oficialmente, não existem mais escravos, mas muitos empresários dispensam aos seus empregados, funcionários, trabalhadores uma política de escravidão, pagando salários de miséria, de fome, mesmo podendo pagar mais. E não tem faltado no Brasil denúncias sobre trabalho escravo em fazendas. A reta maneira de ganhar a vida envolve e passa pelo exercício de uma profissão reta, isenta de matanças, fraudes, mentiras, armas, drogas, bebidas, prostituição, exploração do ser humano, loterias. Esses são alguns aspectos que estamos colocando aqui agora para a reflexão de todos, para que cada um faça um exame de consciência, para que cada qual se veja no espelho da sua consciência. Alguém pode não ter praticado nada disso nesta vida, ah, mas que certeza tem de outras vidas? Sexto passo. Visão do esforço correto ou reto esforço. O reto esforço contém muitos aspectos do sacrifício e da caridade. Ninguém consegue exercitar ou praticar uma tarefa, uma responsabilidade ou um dever sem um espírito de sacrifício, sem que tenha compreensão de ir além do simples dever e obrigação. Esse é o reto esforço no agir, no fazer, no cumprir tarefas diárias. Nesse esforço reto é claro que só podemos realizá-lo se tivermos diligência. O que é diligência? Diligência é o contrário da preguiça. Um preguiçoso não faz nenhum esforço, quanto mais esforço reto. Até o pouco esforço que faz é feito de uma vontade, então, nesse caso, não existe o reto esforço ou o reto trabalho. Não há diligência, falta ele aplicação e devoção àquilo que faz. É claro também que nesse esforço reto existe a perseverança no caminho, quem não tem perseverança não triunfa, não avança. Diariamente as pessoas escrevem para cá ou comentam nas comunidades exatamente sobre esse aspecto da inconstância que é o outro polo da perseverança, e inconstância ou falta à perseverança é a mesma coisa. Aqueles que não têm esta virtude, o sentido da perseverança desenvolvido são candidatos ao fracasso pelas suas próprias debilidades, pela sua preguiça, comodismo e também claro fruto de um entendimento não reto acerca da doutrina e do trabalho espiritual a ser realizado. Temos que estudar isso, perseverança, persistência, diligência, entrega, dedicação, entusiasmo, de fazer tudo com alegria. Cabe a nós escolher a forma como viver cada um de nossos dias. Podemos vivê-los com alegria ou com uma vontade, com ou sem motivação, como se fossemos arrastados, podemos viver esses dias de forma totalmente desmotivada, se assim optarmos. Onde e como alguém pode ganhar motivação? Muitos chegaram a sugerir, no passado, que fizéssemos e desenvolvêssemos cursos de motivação para o caminho. Ocorre que o caminho não é uma empresa que aplica muito dinheiro em treinamento motivacional dos seus funcionários. Esses cursos servem apenas para colocar cenoura fresca na ponta da vara, com ilusões e promessas. Esses chamados treinamentos motivacionais podem ter sua utilidade para os adormecidos, para aqueles que são conduzidos pela visão de uma cenoura na ponta da vara. Agora, nós aqui, que nos propomos a acabar com todas as falsas esperanças, acabar com as ilusões e fantasias, temos que desenvolver desde um começo a automotivação, a única automotivação, para aqueles poucos que escolhem o caminho da iluminação ou da autorealização, é o seu próprio ser. Não existe outro. Aquele que efetivamente compreendeu a natureza desse caminho ele se dedica, se entrega, trabalha, se aplica ao seu próprio ser. Vale dizer, em outras palavras, ele passa a amar o seu próprio ser, o seu Deus interno, sua divina mãe. Se não há este amor ao trabalho, este amor ao seu próprio ser ou à sua mãe divina, não há motivação e não há nenhuma outra coisa que poderá motivá-lo. A loja branca só aceita os que vêm incondicionalmente. Nenhum verdadeiro mestre faz promessas mentirosas ou ilusórias, os mestres apenas nos inspiram com seu exemplo, fazem pouco discurso, não usam de muitas palavras, não abusam da palavra. A maior motivação que um mestre nos dá e nos deixa é o seu exemplo. Veja-se o exemplo de Buda. Ele vivia num palácio, cercado de confortos e de belas mulheres, mas percebeu que viver num palácio rodeado de comodidades e prazeres jamais lhe seria possível praticar o reto esforço. Então decidiu abandonar o conforto do palácio e foi viver, como pessoa comum e corrente, mendigando inclusive o que comer. O Cristo Jesus também nos deixou o exemplo belíssimo de renunciar a tudo, tomar a cruz e se deixar crucificar. Todos os outros mestres, enviados e avatares deram exemplo. Daniel foi colocado na cova dos leões, outros profetas da antiguidade foram esquartejados, outro foi cerrado ao meio. Essa tem sido a recepção que nós, membros deste mundo, damos e fazemos a esses filhos de Deus. Tudo isso mostra que estamos bem longe da conduta reta e de qualquer um desses oito aspectos. Sétimo passo. Visão da intenção correta ou atenção plena. O que vem a ser atenção plena? Atenção plena é viver atentos a nós mesmos, ao corpo e seus movimentos, às sensações, emoções, pensamentos, imagens mentais, fantasias, projeções, etc. Em outras palavras, é o não esquecimento de si mesmo, a única maneira de termos atenção correta ou atenção plena é não nos esquecermos de nós mesmos, é vivendo em íntima recordação de nosso ser, é cortando os processos mecânicos da mente. Isso só é possível quando estamos atentos e de forma natural a nós mesmos. Se nossa mente projeta fantasias e sonhos, é claro que estamos desatentos e, portanto, não podemos ter atenção plena nem atenção correta. Atenção plena é o primeiro aspecto que a gnose ensina sob a forma de auto-observação, de não esquecimento de si mesmo, de viver em íntima lembrança de si mesmo o tempo todo. É claro que, no começo, quando alguém se lança a praticar esses exercícios, ele sofre com isso porque a mente é como um macaco jovem ou irrequieto, que não para nunca, não sossega. É preciso prender o macaco, amarrar o macaco, símbolo de nossa mente desatenta que pula de galho, que se distrai, que não tem atenção presa, ou focada, ou concentrada em coisa alguma. Essa mente sempre é atraída para os eventos externos a nós ou para nossos eventos internos, como memória, lembranças, fotografias mentais, memórias de músicas. A mente funciona por associações, mecanicamente, por associações mentais, uma vai levando e puxando a outra. Quando nós nos dispomos a praticar a atenção plena e correta, com o tempo vamos dominando esses estados de desatenção e vamos focando mais e mais. E com isso vamos desenvolvendo a concentração, que é a capacidade de prender, de voltar o pensamento a um único alvo, ponto ou aspecto, neste caso nosso, ao nosso próprio ser. Essa é a prática dinâmica do dia a dia enquanto estamos ativos trabalhando, andando pela rua, ou dirigindo, ou cumprindo nossas tarefas no dia a dia. É claro então que a atenção plena passa por tudo aquilo que nos aparece, nos acontece, seja de positivo ou de negativo, tudo isso devemos nem aceitar, nem rejeitar, nem condenar, nem criticar, nem desprezar, nem nada, e simplesmente compreender, a compreensão se dá com o tempo. Vamos agora ao último aspecto. Esse último aspecto, curiosamente, não é destacado nas distintas escolas budistas, porém como dissemos no início o mestre Samael mencionou especificamente este aspecto, que é a oitava etapa do caminho de Buda. Oitavo passo, concentração correta, visão da etapa da castidade absoluta. Quem se der ao trabalho de buscar todos os textos budistas tradicionais, seja da escola mahayana ou da escola inayana, dificilmente encontrarão alusão direta à questão da sexualidade. Como pode um praticante, um adepto, um seguidor dessas correntes populares de budismo obter a iluminação se não lhe é ensinado o sábio uso de sua sexualidade? Se não lhe é ensinado o sexo correto, a prática sexual reta? Esse vem ser um dos oito aspectos do sendeiro, do caminho da iluminação e da autorealização. Aqui existe um ponto de discordância com a agnose. É impossível a iluminação plena sem o pleno domínio das energias sexuais. Todas as religiões ou linhas espirituais ou espiritualistas, externas, mentalistas, pseudo-iniciáticas, pseudo-esotéricas, todas elas se esquecem da sexualidade, se esquecem ou ignoram totalmente. Algumas conhecem, mas fazem questão de ignorar, o que já é outra coisa, outro cenário. Nós não poderíamos falar do sendeiro da iluminação sem mencionar especificamente a questão da sexualidade ou da castidade como sendo uma das etapas mais importantes, fundamentais e indispensáveis para todo aquele que quer a iluminação ou a autorealização. É muito positivo, altamente recomendável e muitas vezes indispensável aprendermos os fundamentos da disciplina budista no que se refere à mente, concentração e prática das virtudes, porque nisso o budismo é muito rico, ensinando toda essa disciplina, o desenvolvimento, a prática e a expressão de todas essas virtudes sagradas, santas. Porém, se alguém deveras estiver interessado em iluminação, em despertar de consciência ou autorealização, não pode fazer de conta que não existe o sexo e que a sexualidade não é parte fundamental desse caminho. A sexualidade é um dos pontos mais importantes. Além de fazer a prática ou as práticas diárias de não esquecimento de si, de meditação e de concentração, de tratar de esvaziar a mente do reto viver, ou seja, a expressão das virtudes no relacionamento com as pessoas, devemos buscar os aspectos da pureza e da inocência para alcançar a castidade. Não vamos aprofundar hoje a questão da sexualidade, já temos abordado esse tema em detalhes anteriormente, agora estamos tratando de mostrar alguns outros aspectos, onde cada um desses pontos tem seu valor, sua utilidade, para que não nos percamos nos labirintos da mente, dos conceitos e das ideias, para que não nos deixemos distrair por impressões, palavras e ideias que, no fundo, corresponde aos mesmos princípios transcendentais e sagrados. É evidente que cada religião, escola, mestre ou enviado destacou mais um desses aspectos em função do trabalho que tinha que realizar no seu tempo, na sua época, aqui no cenário terrestre que lhe correspondeu no desempenho da sua missão. Resumidamente, esses são os oito aspectos ou etapas do caminho de Buda. 1. Visão correta. 2. Pensamento correto. 3. Palavra correta. 4. Ação correta. 5. Vida correta. 6. Esforço correto. 7. Intenção correta ou atenção plena, concentração, não esquecimento de si. 8. Concentração correta da sexualidade ou castidade. Pois bem, meus amigos, essas oito etapas, esses oito estágios do óctuplo sendeiro são perfeitamente harmonicos com as paramitas que mencionamos aqui, na conferência anterior. Essas paramitas formam os fundamentos da ética superior, essas paramitas todas são virtudes importantes a serem praticadas no diário viver. Se vocês hoje se derem ao trabalho de pesquisar sobre as paramitas vocês encontrarão todas as virtudes, donzelas e características que temos falado aqui, desde que iniciamos este trabalho, aqui neste canal. Nessas paramitas estão virtudes como generosidade, doação, conduta reta, espírito de renúncia, sabedoria, diligência, esforço, paciência, tolerância, resignação, veracidade, honestidade, determinação, decisão naquilo que se faz, gentileza, serenidade, economidade ou justiça, imparcialidade, etc. São muitas as virtudes. Uma vez tivemos o cuidado e nos demos ao trabalho de reunir as principais virtudes que nos lembrávamos, chegamos a uma lista de 140 a 150 virtudes, as quais, uma vez compreendidas e que possamos expressar, em maior ou menor intensidade, nos darão a iluminação, e, seguramente, formarão os méritos necessários para o despertar e o desenvolver de Kundalini. Kundalini não é algo mecânico, não é uma mola, não é algo cego que simplesmente desperta porque houve um acidente, algo assim. Muito pelo contrário, é preciso haver um trabalho deliberado neste sentido, devemos buscar essa disciplina e trabalhar com essa disciplina. O que rege esse despertar e esse desenvolvimento são os méritos do coração, e esses méritos se dão como sabiamente ensinou o Sr. Buda, na aplicação e na expressão diária de todas essas virtudes.